E aí, povo lindo do meu canal! Seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net novela favorita direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu te chamo Tio Maio e quero compartilhar com você hoje quanto custou para mobilar nossa casa. Nós compartilhamos aí tudo, mostrando nossa casa nova e teve muito comentário, o pessoal perguntando as coisas e tal e vieram também no direct perguntar quanto custa aquilo, quanto custa aquilo e hoje vamos compartilhar com vocês. A gente fez um vídeo muito antigo no canal, acho que ano e pouco atrás, da nossa primeira casinha. A gente tinha pouquinha coisa na época e agora eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser montar uma casa igual a gente, quanto você vai gastar para você que é curioso para saber preços de eletrônicos, eletromésticos e móveis aqui em Portugal. E também tem uma super dica de comprar parcelado na Mel, que a gente vai compartilhar como foi a nossa TV, o nosso celular para você. É massa demais, é muito barato, menos de 10 euros por mês a gente comprou TV de 55 polegadas. É só em Portugal isso aí, viu? É top demais. Então, vamos dar esse passeio com a gente pela nossa casa e pelos móveis hoje para você conhecer e matar essa sua curiosidade, beleza? Mas antes do capítulo, antes de tudo, quem é lindo? O povo lindo já começa com o super like. E se você não é lindo ainda, venha para cá, mas clica no botão inscrever, se ativa o sininho, venha participar da Família Portugal Diário com vídeo todo dia, 14 horas no Brasil, 18 horas em Portugal. Venha cá a vinhentinha e vamos lá com a gente. Mamãe, dá um B. Vamos lá, vamos começar esse passeio para ver aqui. A gente não tem um sapateiro, mas custo média 40 euros. Temos esse quadrinho que a gente comprou de gratidão, a gente já mostrou na entrada no vídeo sobre tudo a nossa casa. Faixa de 2, 3 euros, um quadrinho desse no cheio, cheio. Vamos ver para deixar uma sala igual a gente, quanto é que gasta. Esse sofá eu vou tentar mostrar para você amanhã na Maxi Marte, que é uma loja que vende coisas baratas. Esse aqui é sofá-cama, ele deita aqui, é super tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ao vivo. Consigo não. Você vem, aí ó. Pronto. E olha como fica prático. Se meter um colchonetezinho, botar um edredom já fica top. E ele é muito fácil de montar e desmontar. Ó. Não é propaganda do sofá não, mas o bicho é interessante mesmo. Esse aqui é 99 euros. Super simples, ele vem assim, mete os dois paizinhos aqui e encaixa com seis parafusos. Foi o Botocão que me ajudou a montar. 99 euros. Esse aqui a gente comprou na promoção na Primark, que estava acho que 3 euros os dois, e esse foi 1 euro. Esses tapetes no chão a gente tinha pelo lojamento. Cada um deles foi 70 euros. Né? Tudo isso aí são 5 e tem mais 2. Então você vai fazendo esse pequenininho aqui, é um menorzinho. Deixa eu levantar aqui para você ver, ó. Esse aqui é um menor, tá vendo? Ficava aí, tá, mostrou até a sujeira, ó. Não pode jogar sujeira para debaixo do tapete, vou até aspirar. Então, esses aqui são 10 euros e o grande é 70. Beleza? Aqui na sala ainda tem esse móvel que é 59 euros. Aqui tem um videogame, tem um Nintendo Wii que a gente já mostrou. A gente comprou por 260. E também tem um Xbox que eu peguei na promoção na Black Friday por 115 euros. Ali tem a Noize, aqui tem a Mel, ali tem a minha internet. E os vasinhos de decoração de 50 centros. O incrível daqui é essa TV de 65 polegadas que nós compramos aí. Eu dei 160 de entrada e dividi. Eu pago por mês 14 euros, macho. 14 euros na Mel, sem juros de nada. E tá aí. Super top, né não? Smart TV, Samsung, 8K. Fica mais bonito que a vida real. Esses enfeites de decoração que a gente tem aqui, a gente pegou na promoção de Black Friday, de queima no final do ano no continente. Você comprava 6, inclusive esses pegadores também, essas coisinhas aqui de cima. E pagava só 3, tava com 50% de desconto. Saiu cada um a 50 cêntimos. A gente até mostrou no canal. Esse conjunto de quadros completo. Aqui tem 3, aqui tem mais. Ali tem mais 2, ali tem mais 1. Essa coleção custa 70 euros na Ikea. Nós compramos na promoção por 20 euros na Black Friday também. Então já fica dica. Funciona Black Friday aqui. É muito top. Nós optamos por deixar sempre assim. Pra não ter perigo de... Pra não furar a parede, não danificar o imóvel. Então nós deixamos todas encostadas. Ali já tinha 1. Então nós já aproveitamos. Mas os outros estão todos encostados. Pra não furar a parede. Esses nichos já estavam aqui. Então a gente não precisou comprar. Fica em média 30, 40 euros cada um. Mas aí está a nossa sala. É mais ou menos isso que você gasta. Nós optamos por um sofá bem simples pra já. Pra também não ocupar muito espaço. E vamos chegar aqui na parte do escritório. Que é a parte toda da Ikea. Essa estantezinha aqui é 18 euros na Ikea. Está lá. Sempre o mesmo preço. Esses quadrinhos também são daquela promoção que eu falei a você. Tem a coisinha aqui de Walking Dead. Que eu gosto muito. É 5 euros. Uma impressora dessa aqui é 29 euros. É muito baratinha, mano. O meu drone já mostrei no canal. Foi 499. Tem as coisas de videogame. Tem as coisas de Pokémon. Isso aqui tudo. E a gente comprou. Foi no Burger King que vinha. E os volantes de um Nintendo. Acho que foi 8 euros. Ali tem um violão. Pra quem tem curiosidade foi 100 euros. Se eu não me engano. O tripé é mais 29 euros. Isso aqui é pra quem gosta de música. Quem gosta de coisa de canal. E pra quem pensa em ver coisa de escritório. Essa mesa. Deixa eu afastar aqui a bandeira do melhor do mundo. Você tem a opção de meter 4 pernas nela. Eu optei por fazê-la separada. Você pode ver que aqui é completamente solta. E você encaixa essa escrivaninha. Que é pra organizar as coisas do trabalho e tudo. Então, nesse modelo aqui. Tudo junto com a cadeira. Que foi 60 euros. Se eu não me engano. Tem a opção também de meter um braço separado. Se você quiser. Ficou 120 e alguma coisa. 130 euros. Todo. Tudo isso aqui. E ainda sobre a dica da TV. A gente comprou parcelado. Pegou sem juros nenhum na operadora. Peguei também esse S10. Que era o que eu usava pro canal. Esse aqui eu pago 21 euros por mês. E também o celular. Que eu gravo. Tá aqui na minha mão. Esse aqui por acaso não. Esse aqui eu comprei à vista. Mas o outro de Swell. Que também é um iPhone 11. A gente pegou também parcelado. Então já fica a dica. E esse computador aqui. Foi 280 euros. Assim que a gente chegou. Eu precisava pro mestrado. Então tá aí o meu escritório todo. A gente tem aqui um. Um bichinho aqui do Nuhato. Pra o de Portugal. Que a gente gosta bastante. E tá aí tudo. No mais. Tem mais ali a extensão. Que é mais 4 euros. Se eu não me engano. Beleza. Então tá aí. Esse é o meu escritório. É quanto a gente gastou em tudo. E no mais. Ainda tinha mais um luxo. Da Maxi Mac também. Que eu comprei junto com o sofá. Foi 5 euritos. E essa lâmpada na IKEA de LED. É 1 euro. É o quanto você gasta. Pra deixar a sala exatamente. Igual. A minha. Aqui no banheiro. Não tem muito o que falar. Básicamente são os tapetes. Na Primark. 6 euros. E esse aqui é 3 euros. Os suportezinhos. Que a gente comprou. A gente mostrou no vídeo de ontem. De comprinhas. 2 euritos. E as toalhas aí. Tá na faixa de 5 a 10 euros. Beleza. Esses nichos já vêm. Eu não faço ideia de quanto é. Acho que fica na faixa de 50 euros. E eles pra colocar. Beleza. Então vamos seguir. Vamos chegar aqui e ver o que o mozão tá preparando pra gente. Mozão. Tá preparando o que pra gente? Macarrão e carne moída. Macarrão e carne moída. Um fogão desse é quanto, Bezão? Esse é mais tranquilo. Um forno. Esse aqui a gente não comprou. Esse aqui já veio na casa. Na outra casa. Na primeira que a gente teve. A gente teve que comprar o Lagam. Foi 129. Não foi, Beleza? Foi 129, mas não era em nox. Esse aqui é na faixa de 200 euros, né? Pois é. Na faixa de 200, 250 euros. Porque é em nox. A gente não teve que comprar também. Esquentador nessa casa. Na outra a gente teve que comprar. Um desse aí fica em torno de 200 euros. Se você não tiver que comprar nessa faixa aí. Pra esquentar água. A máquina de lavar lois, Bezão. Que a gente acabou ganhando aqui nesse apartamento. Graças a Deus já veio. Essa máquina aí tá em torno de 350. 400 euros, tá? Tem umas máquinas melhores. Essa daí é das de entrada. Mas é muito boa. Porque é 9, tem 5 anos de garantia. Aí, há 5 anos aqui, ó. Top demais. Zero bala, viu? Essa máquina aqui, ela veio usada. Diferente dessa máquina que veio nova. Da de loisa. Mas a máquina de lavar roupa aí. Tá na faixa de 200, nova. Se for comprar usada, consegue até com menos de 100 euros, né? É, a primeira máquina que a gente comprou. A gente comprou por 70 euros. E era uma máquina parecida com essa, tá? Ó, Bezão. O pessoal sempre pergunta da nossa fritadeira elétrica. Aqui, da airfryer? Essa airfryer foi 79. A gente pegou na promoção. No Brasil, a gente não tinha. Porque era 400 e um pouquinho lá de entrada. E a gente queria uma marquinha melhor. Então, a gente deixou pra comprar aqui nisso. Então. Além disso, tem a minha cafeteira. Que o mozão que vai dizer quanto? Acho que foi 39. 39. O liquidificador tá na faixa de 70 euros, né? Essa que tá em promoção de 49,90. E na RP, quem quiser comprar. É muito bom. A gente protetou até gelo. É. É muito interessante mesmo. Teve o quadro também. Tem um quadrinho. Esse que foi 2 euros. Foi naquelas promoções. A mesma promoção que eu falei lá da sala. Das coisas do continente. Tem a roupa estendida lá fora. É. A roupa estendida lá fora. A gente mostrou. Foi na primária. Essa geladeira aqui. Ela é usada. Ela tá bem. Já veio na casa já. Ela já tá bem usada. Mas já veio na casa. Me também não reclamou. Ela custa mais ou menos. Se você pegar uma promoção. 200, 9. Ela baixinha, pequena. O nosso micro-ondas foi 119. A gente também pegou na promoção. Nós optamos por um topo de gama, né? B da Samsung. É. Porque ele vem com grill. Vem com várias opções. Esse daqui era o melhor que tinha lá. Então a gente trouxe esse. E por último, pra terminar. Também a nossa última aquisição da Maximate. Também. A mesinha. Mostra aí, Bezão. Como é prático pra desmontar esse negócio. Olha como fica prático pra colocar na varanda depois, ó. É basicamente. Tem um aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui a você, ó. Você empurra o ferro. E deita. A cadeira tá aqui na frente. Mas, ó. Olha como é só fiz uma pequena. Olha como fica pequenininha, ó. Pois é. A gente achou a mesma prática prática pra nós três. Cinquenta e quatro e noventa e cada banquinho desse quatro e noventa e nove. Por enquanto, pra desenrascar, tá com essa. Depois, quando a IKEA abrir, a gente vai comprar a da IKEA daqui. E vai meter um de vidro lá na sala. Que vem pra cá. Vai ficar só um tapete aqui. Logo embaixo da luz vai ficar a sala de jantar. Inclusive, tem que comprar uma luz pra cá também, que ainda falta. Vai ficar aqui. E essa parte aqui do escritório vai praquele lugar ali. Beleza? Então, vamos ver quanto custou o quarto do Potocão, pra você ter uma ideia. Essa caminha aí foi cinquenta e pouco, sessenta euros. Tá? É a caminha do Potocão, pequenininha, certinha pra ela, né, Bezão? É, essa cama aí dá até sete anos, tá? Então, a gente comprou já pensando que quando eu sair dela, já vai pro bebê. É verdade. Porque a gente troca, né? Como a gente já mostrou no vídeo. Vai ficar aqui a parte do bebê. Agora, gente, Meteus, que também tava na promoção de cinquenta por cento de desconto na Black Friday. Compramos ele por catorze e noventa e não. Muito barato, velho. Muito... Diga... Olha isso aqui, olha isso aqui. Bezão, fica aqui. Segura esse bicho em pé aqui. Olha o tamanho disso aí. Quase do tamanho dela. Ele levanta mais, que tá dobrando as pernas, ó. Olha aí, velho. Quase do tamanho dela. Ele deve ter um e cinquenta e pouco. Isso aí no Brasil é o quê? Uns duzentos, trzentos reais, no mínimo. Não sei, mas ele foi catorze. Foi catorze. Nathália adora pra deitar. Ela bota no chão e deita em cima dele pra assistir. Esse organizador de brinquedos aqui, maravilhoso, viu? Se você tiver filho em casa, olha aí. Sensacional. Propaganda gratuita da Ikea. Eu faço com prazer. Trinta e quatro e noventa, não é, velho? Ele foi trinta e seis, na verdade. Porque cada nicho desse você paga. Você pode escolher qualquer cor e também o tamanho. Ou grande ou pequeno. Aí vem assim pra você montar, ó. É só encaixe. E aí você pode montar menorzinha se for a prateleira pequena e maior se for a prateleira grande. É só encaixar aqui, bota os pequenininhos ou o grande. Pois é, aí vem um monte desse porque você pode botar tudo pequeno ou tudo grande. E o que que é legal na Ikea? Se você quiser depois mudar, é só você comprar o branco e mete aqui. Fica tudo tranquilo pra você fazer quando você quiser. Da Ikea também, além da cama e do organizador, teve o tapetezinho já faz um certo tempo, inclusive. Esse tapete, não fui. Eu comprei pra você comprar, então você que sabe. Eu acho que foi trinta euros. Eu não tenho certeza não, mas acho que foi trinta e alguma coisa. Tá? Também teve o... O candeeiro. O candeeiro. Tu lembra, Bersão, desse candeeiro quando foi? Esse foi um bocadinho mais caro. Não foi o que a gente queria organizadinho pro quartinho do Potoco. A nossa ideia é fazer uma coisa mais animais. Por isso que a gente comprou esse aqui azulzinho com animais. Aqui tem um sapinho. Não sei se dá pra ver se aqui parece um sapinho. É, parece. É uma cadeira sapo. A gente tem que fazer o quarto dela meio colorido. Da mesma compra do Continental da sala, essa placazinha do Love, foi um meurito, tá? Os nichos já veio no quarto já, mas é na faixa de trinta euros, né? Bersão, um desse aí. É, uma na faixa de trinta euros, só que já veio aqui. E esse roupeiro aí é o quê? Uns quatrocentos euros, um desse? Um pouquinho mais. É, porque ele é grande, ele é grande, né? Ele é grandão. Mas esse já veio na casa, a gente não tem como precisar o valor. No mais, são brinquedos do Potocão. São brinquedos variados, a gente já mostrou nos vídeos de brinquedos. E pra terminar agora, a última parte é a parte do nosso quarto, lá vai o Mozão. Que o meu escritório vem pra cá futuramente, né? Tem a primeira coisa, esse tapete que tava R$12,90. Olha que coisa barata. Esse tapete é bem caratinho. E a cama, tá ali o Potocão assistindo desenho, filha? Tá assistindo. Olha a animação. Já bagunçou, a gente tem arrumado a cama todinha. Deixou ela um pouquinho, só enquanto eu fico começar a gravar. Olha aí, ó. Ô, filha, você tá fazendo o quê, neném? É, tá bagunçando a cama mesmo. Tá assistindo Nastia ali, like Nastia. Depois eu vou fazer um canal igual esse pra ela aqui. Ai, beijão. Essa cama foi R$199,00. R$179,00, na verdade. E o colchão foi R$199,00. Ela é R$1,60,00, assim, por dois metros. É uma King, eu acho, no Brasil. É Queen. Eu acho que é King. Não, é Queen, a King e é R$180,00. Ah, pronto, tá aí. Então tá aí, essa cama é bem espaçosa, bem grande. Pro véu é maravilhoso que a gente consegue, não, tá encostado. E no inverno a gente torna uma garradinha pra se esquentar, né, beijão? É, sim. Daqui o que falta ainda é ou um suporte de TV que é R$40,00, que a gente tá em dúvida, ou o móvel de suporte da Ikea que é R$49,00, que a gente tá em dúvida se compra um ou outro, né, beijo? É, a gente tá em dúvida. Na verdade eu tô em dúvida, o mozão já sabe o que quer. E essa TV também foi comprada daquele jeito da Mel Beza 1. R$9,00 por mês aí. Essa é de 7 mesmo. Essa é de 7? É 7. A gente paga aí 55 polegadas Smart. Essa não é a topo de gama, como é a de lá. Essa aqui é da... Agora tá na taxinha no Bubba. Essa aqui é uma da Silver, como dá pra ver aqui, ó. Mas desenrasca, não é a melhor imagem possível, mas dá pra desenrascar. E também tem esse presentinho super fofo aqui, o cavalinho do Flamengo. E tá aqui o cavalinho, ó. Você reparou que ele tava na abertura do vídeo? Botei o mozinho aqui pra parte de baixo, que foi o presente do Adriano. Muito obrigado aí. Veio morar aqui em Portugal, veio morar aqui em Braga e trouxe esse lindo cavalinho do Flamengo. Meu Deus, que saudade do futebol. Por falar em futebol, o futebol volta aqui pra Portugal. Vai voltar aqui em Braga. Daqui a pouco, se Deus quiser, já no final de maio. Se quiser continuar sabendo essas notícias, essas informações, deixa pra gente nos comentários aí que eu continuo trazendo isso. Como é que tá as coisas, como é que anda a movimentação aqui em Braga e aqui em Portugal. Beleza? E aí, macho, o que você achou das coisas da nossa casa? É isso aí que se gasta pra mobilar a casa em Portugal. Eu acho relativamente barato. Principalmente se você levar em consideração o poder de compra. A quantidade de coisas que você consegue comprar com um salário mínimo. É absurdamente barato você conseguir ter uma casa de qualidade. Ter uma casa muito boa aqui. É bem tranquilo, macho. E com essa opção de parcelamento de TV, de coisa, pelo amor de Deus. É top demais. Tem até videogame, Play 4, por exemplo. Se você quiser pegar, você paga 5 euros, 10 euros por mês. É barato demais, velho. Não é não, cavalinho. Conta aí pra pessoas. É fim. É fim. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá. Acompanhe a nossa família. Você já sabe, eu repito e reitero, tem vídeo todo santo dia. 14 horas no Brasil, 18 horas em Portugal. Então, este foi o capítulo de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.